Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sabará. Senhor presidente, muito boa tarde a todos, boa tarde colegas vereadores, boa tarde a todos os ouvintes da Difusora e também quem nos acompanha pela rede. Enfim, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu queria começar aqui a minha fala agradecendo os colegas vereadores que votaram favorável à moção, sugerindo apelo ao governo federal com relação ao Fundeb. Essa discussão está na ordem do dia na Câmara dos Deputados e queria enfatizar novamente a importância de se aprovar o fundo. Infelizmente, esse governo, nesse debate até agora com relação ao Fundeb, que é o Fundo Nacional da Educação Básica, ou seja, sem o Fundeb, muitas cidades sequer têm condições de manter as escolas funcionando, quiçá pagando professor, porque o recurso do Fundeb é usado quase que na sua totalidade para custear os servidores, os professores. Infelizmente, nós tínhamos um ministro da Educação que, aliás, além de mal educado, não tratou a questão como deveria ser tratada, porque essa é uma discussão que está para se esvair o fundo, que no final do ano ele termina e perde o prazo. Se você vê a participação do governo federal no fundo, ela é pífia, há uma proposta de aumento, o governo fez uma proposta agora que ele mandou para o Congresso para reduzir ainda mais a participação do governo federal no Fundeb. Lembrando a vocês, gente, que o Fundo Nacional da Educação Básica é o alicerce da nossa educação. Se nós não tivermos condições de manter o fundo para poder manter a educação básica, o que será de nós, brasileiros? O que será do povo brasileiro? Então, infelizmente, essas são notícias que a gente precisa estar falando o tempo todo aqui. É um negócio maluco, porque o que deveria ser prioridade, na verdade, não é Ah, não, nós vamos tirar parte do Fundeb para custear a questão social. Ora, pega dinheiro de outro lugar, arruma outra fonte de arrecadação com a questão social. Aliás, a questão social que vai ser precisa discutida, ser discutida com mais responsabilidade, com um olhar muito mais crítico nas nossas desigualdades com o nosso país. Não vai dar para você ir tapando um santo e desistindo o outro. Então, assim, é muito triste o que a gente tem visto, porque não há um comprometimento com a realidade e com as mazelas do nosso país. Enquanto que você vê 30 bilhões indo para os bancos, que era para emprestar para a micro e pequena empresa, até agora não foi quase nada emprestado. Muitos dos empresários não conseguem pôr a mão no dinheiro. Por quê? Está nos bancos. Quer dizer, dinheiro para banco tem, só não tem dinheiro para educação e para questão social. Eu queria agradecer a vocês por ter votado. Também, senhor presidente, na mesma linha, eu queria falar da audiência pública que nós vamos realizar aqui no dia 31. Queria já de antemão convidar todos os vereadores. É uma video audiência, nós vamos fazê-la por videoconferência. Essa audiência, ela vai tentar tratar a questão econômica do nosso município no pós-pandemia. Nós fizemos um convite para várias empresas e empresários da nossa cidade. Convidamos também alguns deputados federal, convidamos autarquia, fundações para poder participar e todo mundo junto da sua parcela de contribuição. Essa audiência, ela tem como objetivo produzir um relatório e esse relatório fazer com que os nossos gestores, o nosso gestor, o prefeito municipal, possa enviar sugestão de leis e de ações que possam ajudar o setor econômico. porque nós imaginamos que logo após a pandemia, nós temos um caos instalado. O número de desempregados, eu acabei de receber aqui a questão, uma informação do Caged, nós temos muito, nós tivemos esses quadrimestros mais desempregados do que empregados, ou gente sendo contratadas. Então, sim, é um processo que você vem ampliando. Desde a reforma trabalhista em 2017, nós temos ampliando as demissões dos trabalhadores. se você analisar naquele quadro que a Associação Comercial fez, e eu quero até parabenizar a Associação Comercial, ela fala muito em bom sonho aqui que a maioria das empresas, elas não estão pensando em contratar, elas estão pensando em sobreviver, ou seja, ela vai manter o número de empregados. Mas nós temos 13% das empresas nossas aqui no município que querem demitir. Por outro lado, a gente percebe também que alguns setores econômicos conseguiram até se organizar e estão passando relativamente bem. Então, assim, a Associação Comercial tem se mostrado muito ativa e proativa nessa questão econômica. Eu tenho que tirar o chapéu. Eu que no passado ficava criticando pela falta de protagonismo da Associação e agora tenho visto com muito bons olhos porque é disso que a gente precisa, de informação dos setores para que a gente possa produzir as políticas públicas aqui. Não dá para tirar da cartola sem conhecer de fato o que é que está acontecendo no nosso país e na nossa cidade. Nesta audiência pública vai participar o Pierre Françoise Mússia que é o diretor da empresa Plurinox. O Eliseu Silva Costa que é o presidente da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo. O Fabrício Rosa Moraes presidente da Jumil. O André Escavas que é presidente do Sindicato Rural. O Paulinho lá, o Paulinho Nascimento da Barispan. O Luiz Cláudio Almeida que na verdade todo mundo conhece ele por brecha e da nossa faculdade ele vai falar um pouco da perspectiva da questão da educação o que pode ser feito também. Também o nosso presidente do Conselho de Desenvolvimento o doutor Paulo Borges o Enio Fantasino que é presidente da ACE o gerente que é o Luiz Carlos Figueiredo que vai fazer a apresentação desta questão econômica antes de iniciarmos o debate. Também vai participar o gerente regional do SEBRAE o Vinícius Agostinho de Nóbrega que vai falar um pouco do que o SEBRAE pode oferecer para as empresas para poder buscar sair das dificuldades também o diretor administrativo da usina Batataz o Renato Fantasini também vai participar falar um pouco da perspectiva e do que fazer também dando sugestão o deputado federal Baleia Rocha vai falar um pouco dessa reforma tributária e o deputado Leandro Silva vai falar da desoneração da folha de pagamento ainda nós estamos aguardando a resposta do João Vicente do Desenvolve São Paulo que ficou de mandar um e-mail hoje para a gente que vai falar um pouco do que o Estado de São Paulo vai estar fazendo para ajudar essas empresas a sair e os municípios também e também a fundação da Alcabral através dos seus professores que são uma fundação de renome aqui no nosso país que pode ajudar muito a gente pensar esses municípios a partir pós-pandemia senhor presidente obrigado da IP da paciência eu queria convidar todos e convidar todos que estão ouvindo porque vai ser um grande debate em torno da questão econômica do nosso município obrigado senhor presidente senhor presidente Obrigado.